Posicionamento, postura, propósito foi o que fez a vida desta mulher. Aliás, diga-se de passagem, muito intrigante nós vermos pelo menos três vezes o nome desta mulher inserida no Novo Testamento. Nós temos pessoas extraordinárias, célebres, quando olhamos para o Velho Testamento, mas não vemos o nome dessas pessoas inseridas no Novo Testamento. Mas abrimos o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus no capítulo 1, no verso 5, encontramos o nome de Raabe. Quando olhamos a carta aos hebreus, nós vemos o nome Raabe inserido. Quando abrimos a carta de Tiago, nós também vimos.